Naquele tempo, disse Jesus, Jesus, a seus discípulos, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. O sacramento do matrimônio, gente, é o sacramento que mais se aproxima do mistério de Cristo em relação à sua igreja. E quem é a sua igreja? Somos nós. Porque assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja, assim também os seus maridos, assim também as esposas, amem e deem a vida pelos seus esposos. Você se aproxima do altar com o intuito de, seja circunstância que for, seja momento que for. Por isso que a gente fala na dor, na angústia, na privação. O meu dever de esposo, o meu dever de esposa é buscar fazer o outro feliz. O meu dever de esposa é buscar fazer o outro feliz. O meu dever de esposa é buscar fazer o outro feliz. O meu dever de esposa é buscar fazer o outro feliz.